Porque os caras fazem tiroteio com a gente, mesmo quando a gente não tá indo até eles. O PP é isso. Hoje, principalmente, os caras atacam o policial, porque... Pelo sim, fala do cara ser policial. O policial não precisa estar tentando prender ele. Sim, sim, sim. É só pelo fato de você ser inimigo. Você é o inimigo. Você tá no meu território e você tem que sair daí. E bala. Mas tem parceria de morador de complexos e de comunidades com policiais ou não? Cara, sim, mas de forma sigilosa. Porque o tráfico impõe suas próprias regras. Assim como a milícia. Cara, milícia e tráfico, tudo vagabundo. Tudo vagabundo, irmão. Não tem essa, não tem essa. Ah, porque o policial prefere a milícia do que o tráfico, não sei o quê. Não, não existe isso. A diferença é que a milícia sabe que o Estado sempre vai ser mais forte. Então, pra eles não vale a pena fazer guerra com o Estado. Então, eles não ficam ostentando arma na rua, metendo barricada, como o tráfico fica. Então, se tem uma viatura entrando, eles pegam de uma volta, saem pelo outro lado. Eles respeitam mais a polícia. Isso, entendeu? Eles respeitam. E, quando precisa fazer um acordo, acha um comandante de batalhão que quer fazer um acordo. E é o mesmo comandante de batalhão que faria um acordo com o terceiro comando, com o comando vermelho, com o ADA. Porque existem alguns comandantes que eles precisam manter o equilíbrio entre as facções. Entendeu? Tipo assim, porra, o comando vermelho tá crescendo muito. Então, o que ele faz? Ele entra com o batalhão dele e dá um pau pesado no comando vermelho. Aí o comando vermelho sai. Quando a polícia sai, entra o terceiro comando, tomando o território. Já tem um esquema. Já tem um esquema, já tá combinado. A polícia tá trabalhando pros caras, no caso. Isso, em alguns batalhões, entendo. Não são todos os batalhões que isso acontece. Mas qual é o intuito disso? O intuito disso pode ser um equilíbrio de poder pra evitar o que um problema maior acontece. Um conflito maior. Que vai fazer eles trabalharem. Isso. Ou, às vezes, o cara não tá me pagando o suficiente. Entendeu? Aí ele vai lá e faz a sua troca. Vou aqui, maribundo. E deixa eu contar um caso interessante. Teve um vagabundo, ele era assaltante inicialmente, aí o apelido dele era Neném. Aí depois ele virou traficante, aí virou 2N. De Neném ele virou 2N. E esse cara, ele tocava o terror lá na área de São Gonçalo, por lá do Salgueiro. Ele era do comando vermelho. E ele ficou responsável pelo roubo de carga. E ele roubava carga na BR-101. Direto, 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 direto. Aí o que ele fez? Ele roubava carga. Se a carga não fosse interessante, ele distribuía pra comunidade. Se fosse interessante, ele desviava pro fim que ele quisesse. Aí eu já vi, pois... Ah, tomara que a carga de hoje seja sandália, sabe? A menina no Twitter. Tomara que... Pô, o 2N roubou. Tomara que seja sandália, sabe? O pessoal ficava torcendo pra ver o que ia vir na carga que o 2N roubasse. É tipo um Kinder Ovo. É, tipo um Kinder Ovo. Se valesse a pena, ele ficava e vendia. Tipo assim, pô, peça de carne que tu vai pagar R$150 no mercado, ele vendia R$40. Sabe? Ele fazia um negócio desse. E aí... Robin Hood. Não era Robin Hood porque ele cobrava. Ele não só roubava. Ele não dava. Ele não dava. Ele cobrava. E aí, pô, ele pegava e ficava nessa e tal. Aí começou a vir a intervenção federal, né? Aí voltou agora, 2018, 2019, o exército nas ruas e tal, não sei o quê. Aí o Coroa, o Rabicó, que é um dos donos do Salgueiro, ele mandou o 2N parar de roubar carga. Porque tava atraindo o exército pra lá. E o exército no Salgueiro é muito interessante, porque o exército tem que vir também com a marinha pela orla. Por quê? Porque os caras fazem jet ski com o fuzil nas costas. Os caras fazem jet ski com o fuzil nas costas. O que que tá acontecendo, cara? Cara, que o Rio de Janeiro tá maior do que eu... O Rio de Janeiro é um bagulho muito louco, cara. Caralho, mano. Não dá pra fazer gente até no Rio de Janeiro, porque é muita coisa. É muita coisa. O cara não consegue fazer, são 7 anos pra produzir. E aí, ele falou, para de roubar. E o 2N, não vou parar, não sei o quê. Aí mandou ele entregar a favela, as bocas de fumo que eram de responsabilidade dele, pra um outro camarada. Aí o que o 2N fez? Pegou e recolheu todos os fuzis da favela, deixou os segundas só de pistola. Os olheiros, os guerreirinhos dele lá, só de pistola. E trouxe os fuzis só pros homens de confiança. Quando o camarada veio pra cobrar as bocas dele, pra tomar as bocas dele, ele foi e matou o cara. E falou, ó, irmão, irmão, se me matar, os fuzis vão sumir. Mais de 60 fuzis vão sumir. Vocês vão perder, e o fuzil é muito caro. O fuzil no mercado ilegal é muito caro. A pistola é mais barata, a pistola é revólver. No mercado ilegal é barato, mais barato do que na loja, legalizado. E o fuzil passa pelo processo contrário. Aí, conversou muito, conversou muito, tá bom, beleza, pode ficar. Aí, passado mais um tempo, veio uma segunda ordem pra matar ele. Não, matem o 2N. Aí tinha um camarada chamado Schumacher, que era um dos donos também do Comando Vermelho, que atuava na região do Jardim Catarina, que é a maior favela plana da América Latina. A maior favela da América Latina é a Rocinha, e a maior plana é o Jardim Catarina. E aí, o 2N foi lá, só que chegou pro 2N que o Schumacher ia matar ele. O Schumacher falou, pô, vem soltar a pipa comigo. É sério, isso é sério. Aí, quando ele chegou lá, ele matou o Schumacher, o que que ele fez? Pegou um monte de fuzil e fugiu pro outro lado da cidade, pro Complexo da Alma, pra fechar com o terceiro comando. Aí o 2N passou a se chamar 3N. Porque foi pro terceiro pelo 3N. E aí, passado algum tempo, o batalhão de São Gonçalo comemorou que reduziu em 40% o roubo de carga na BR. Mas não foi porque o batalhão melhorou. A verdade é que o cara que roubava foi pro outro lado, então logisticamente ficava ruim pra ele. Caralho. Hoje ele é 5N e terminou. Não, não, hoje ele tá morto. Ah tá, ele terminou. Agora é 1N só, é nada. É nada, é isso aí. Que louco. Você tava falando pra mim aqui, antes de começar, o negócio do horário de verão. Qual que é a história do horário de verão? Ah, o horário de verão era o seguinte, cara. Nas UPPs, como eu falei, os policiais já não rodam mais o território, não tem mais domínio hoje. Isso é um processo que veio acontecendo, as UPPs se desconstruindo. Então, tem um setor dentro do complexo do Alemão, na UPP Fazendinha, que os policiais ficam até um determinado horário pra garantir que as viaturas possam subir ou descer sem bater de frente com o bonde que queira atravessar naquela principal. É um cruzamento. Ah, confirmou. Não vai subir nem mais descer ninguém. Os policiais que estão na base principal não vão mais descer. Porque depois que esse setor aqui sair, ninguém desce e ninguém sobe. Por quê? O vagabundo assume o local que o policial ficava. Então, se alguém tentar subir ou descer, vai rolar um tiroteio muito feio. Sim, sim. Entendeu? Aí, beleza. Os policiais que estão lá em cima se isolam, ficam dormindo, um vigiando, o resto dormindo até o amanhecer do dia seguinte pra trocar o plantão. E o resto da guarnição vem pra base mais embaixo. Só que o que acontece? Geralmente essa troca da noite ocorre 8, 9 horas, 10 horas. A depender do serviço. Né? Se, por exemplo, as vezes o pessoal da UPP Fazende iria apoiar o jogo do Flamengo no Maracanã. Irmão, vai bancar até meia noite porque tem que esperar os caras voltarem pra subir. E vagabundo ficava puto. Do outro lado, assim, lá. Ah, ah, ah! O cara com a pistola na cintura. O cara com a pistola na cintura fazendo sinal. Ah, deu a hora! E eu não podia fazer nada. Porque, assim, não tinha um acordo. Não era um acordo, é, é, vamos conversar, eu tenho esse WhatsApp. Pô, hoje não vai dar, não sei o que. Era meio que assim, eles sabem que a gente vai embora. Então eles querem atravessar pra poder ir pra Nova Brasília. Pra ir pra outros cantos da favela. Então a gente ficava pressionando, irmão. Ó, tem acordo, nenhum nome, vai aguardar aí. Só que é nisso que vai aguardar aí. Que eu já vi o cara com a pistola na mão, já chegava pro ladinho. Pra sair do ângulo de tiro dele. E já ficava esperando que às vezes dava merda. Se a gente demorasse muito. Sim. Porque o cara tava comandando lá. Porra, tá de sacanagem, polícia? Só uma tira aí. Era tira, tira de bom dia, cara. Ah, tô fazendo nada. Só que, como não tem acordo, vamos subir na conduta de patrulha. Fatiou, passou, um atrás do outro. Pá, aquele negócio de formiguinha ali. Pá, na técnica. Até chegar no ponto. Por quê? Não tinha acordo. Se a gente chegasse e estivesse ali, pau dentro. Ajustava o horário de verão. O policial acordava cedo pra ir trabalhar. Não sabia. Não, horário de verão. Eu ajustei meu relógio. Ele não. O vagabundo tava doidão do baile. Os caras não ajeitavam o relógio dele. Resultado. A gente tava subindo às 5h30 da manhã. O vagabundo achava que era 4h30 que ele tinha mais tempo. Porque eles sabiam que 5h30 a gente ia subir. Isso é sério. Eu não estou zoando. Isso é sério. Isso é sério. Isso é muito bom. Mas essa é a realidade do Rio de Janeiro, Maurício. Olha a merda. E aí? E aí, que pau dentro. O cara caia morto. Por causa de que ele errou. Porque ele errou o horário de verão. Agora o Bonoro acabou com o horário de verão. Acabou a brincadeira. Quer dizer, o Bolsonaro contribuiu pra ter mais roubo. Porque antigamente, com o horário de verão, o cara errava. O horário e morria. E morria. Então se um cara quer ter vagabundo bom, é vagabundo morto. Tem que voltar o horário de verão. Não! Não! Música 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 Música